Fala gente boa, tudo bem com você? Para mim é uma grande satisfação ter você assistindo esse vídeo aqui no canal E hoje eu estou trazendo mais uma dica para ajudar vocês a acabar com os ratos aí na casa de vocês, tá? Vou ensinar mais uma receitinha caseira aqui, um pouquinho diferente daquela outra que eu ensinei Apesar de estar com a mesma roupa, porque eu resolvi gravar vários vídeos no mesmo dia Então para a gente fazer essa receitinha aqui, nós vamos precisar do arroz Você pode estar utilizando tanto o arroz cru quanto o arroz cozido Aqui no caso eu vou utilizar o arroz cozido E vamos precisar do gesso, tá? Então nós vamos pegar aqui o gesso, certo? Vamos pegar aqui o gesso, vamos colocar aqui no arroz Aqui, ó Colocar no arroz aqui Depois de misturado, a gente vai colocar essa mistura aqui Por onde os ratos costumam aparecer, tá? Tenha cuidado com crianças e animais domésticos Tudo que vocês forem colocar de veneno aí na casa de vocês Seja ele caseiro ou não Então sempre tenha cuidado, tá? Com crianças e animais domésticos O arroz é o atrativo e o gesso é o veneno, tá? Ele vai comer essa mistura aqui O gesso vai petrificar o rato por dentro E ele vai morrer, tá bom? Essa é a maneira com que o rato morre comendo essa mistura aqui Então coloque aí na casa de vocês Depois voltem aqui e contem pra gente nos comentários Como é que foi o resultado aí na casa de vocês Se vocês não encontrarem nenhum rato morto aí É porque muitas vezes o rato come e ele vai morrer longe da sua casa Tá bom? Então o importante é eles estarem comendo O rato que comer isso aqui, tá? Ele vai morrer, tá bom? Porque o gesso ele vai endurecer o rato por dentro Então é isso aí Espero ter ajudado vocês E se ajudei, deixe aquele joinha pra gente Se inscreva no canal Ative o sininho Marque todas as notificações Porque assim você fica por dentro de tudo que a gente possa Pra ajudar vocês aqui no canal Um grande abraço, amigo Luciano Rezende E até o próximo vídeo Valeu Tchau